Aqui o Esporte Lovena, quem tá falando aqui pra vocês é o João Porque é mais um vídeo pra vocês aqui no canal Vai deixando seu like, vai se inscrevendo, compartilhando Vamos aí para as últimas notícias Guilherme Gonzalez, que assinou um pré-contrato com o Benfica de Lisboa Isso mesmo, o cara irá reforçar o clube português por 4 temporadas e meia Segundo o jornal Record Portugal O colombiano receberá luvas na casa dos 2 milhões de euros E terá um salário anual de 700 milhões de euros Isso mesmo, Ione Gonzalez vai jogar no Benfica no ano que vem Agora aqui, mano, uma informação pra vocês Que é do Bangu, que é do Bangu Que tá contratando geral Contratou o meio campo Robinho Isso mesmo De olho na disputa do próximo campeonato carioca O Bangu anunciou, acho que é segunda-feira O retorno de Robinho para 2020 Isso mesmo, o jogador já tinha uma passagem pelo Bangu 29 anos E agora, Skadi Volk aí, ó E vai jogar, meus amigos, agora no Bangu Agora aqui, uma informação pra vocês que é do Mengão O Flamengo tem interesse no jogador Ih, meu Deus, já pensou? Vai sair do Bahia Interesse carioca De acordo com o Sport Interativo O Flamengo tem interesse na contratação do meio volante Pitbull Gregory, para a próxima temporada 2020 Isso mesmo, galera Nunca diga a situação, o Flamengo tem interesse no volante Pitbull O Gregory do Bahia Pode acabar saindo sim do Jair Então aí, galera, ó Abre o olho, torcedor que ele rolou Que vocês podem perder uma das suas principais peças Para o Flamengo, valeu? Outra informação pra vocês aqui Que é do Volta Redonda, mano Que contratou o Bernardo Isso mesmo O Bernardo é do Voltaço Vai jogar no Voltaço A Série C E também O Campeonato Carioca Vai reforçar o Voltaço E vamos ver aí, cara Se ele vai ter uma boa sequência ou não No clube Carioca Cara, o Bernardo que é um bom jogador E tem tudo pra dar certo lá Informação também aqui do Bangu Que contratou mais um jogador É a Cacante Rainer, de 21 anos Volta a vestir a camisa do Bangu Nesta terça-feira O time Carioca Anunciou a contratação da Cacante Para 2020 A Cacante Rainer Que foi contratada agora do Bangu Outra informação também Do nosso amigo Bangu Que contratou mais um jogador Isso mesmo Pegou o meia-cacante Fábio Henrique Isso mesmo, galera O meio-campo Meia-cacante Fábio Henrique Vai reforçar o Bangu Para o Carioca também Ex-palmeiros e ex-internacional Vai reforçar o Bangu No Campeonato Carioca Outra informação também Que é um jogador que fica Que fica sem clube, mano No final da temporada Que é o Garay, mano O argentino Ezequiel Garay É um grande zagueiro É outro que já pode assinar Um pré-concrata Em janeiro Zagueiro de 33 anos O Scano Valencia Desde 2016 Antes passou por clubes Como Real Magri Benfica E Zenit Gostaria de ter no seu time? Ezequiel Garay Já foi Já jogou lá no Ginese Só para você saber Vocês não sabem também O Garay Ele já foi da seleção Da Argentina Seria uma boa, meus amigos Aí para algum clube brasileiro Daqui do Rio de Janeiro Ou então aqui do Brasil Pergunta para vocês Coloca aqui nos comentários Outro jogador também Que volta para o Bangu É o Felipe Dias Isso mesmo Aquele ex-Sampaio Correia Isso mesmo Se descacou no Bangu Esse ano Foi para o Sampaio Não conseguiu deslanchar Mas volta com tudo Então aí galera O Bangu, meu irmão Vem forte para o campeonato carioca Será que dá para conseguir Será que dá para conquistar Pelo menos Uma caça Guanapara Dá para iludir O torcedor do Bangu Coloca aqui nos comentários Bangu vem forte Alvi Rubro vem forte Então é isso aí galera Deixa o like Se inscreve Para cima deles Moleque da VP